Seja bem-vindo à quinquagésima aula do curso de progressões do canal PassaPasso. Nesta aula, irei resolver este exercício que pede o seguinte, escreva uma progressão aritmética de três termos, de modo que sua soma seja igual a menos três e seu produto seja igual a oito. Agora, gente, antes de resolver este exercício, vou deixar aqui um recado para vocês. Todo o conteúdo disponível aqui no canal PassaPasso é gratuito, mas se vocês quiserem contribuir de forma voluntária com este canal, vocês poderão fazer isso através deste PIX. Este PIX estará presente na descrição deste vídeo. Agora, retornando aqui para o exercício. Primeira coisa que nós devemos lembrar é da representação prática de uma progressão aritmética de três termos, que é o quê? x menos r, vírgula x, vírgula x mais r. Com essa representação, nós vamos montar o quê? Uma soma e um produto. Nós vamos ter aqui a soma x menos r, mais x, mais x, mais r, igual o quê? Igual à soma dos três termos da P.A. que foi dada aqui no enunciado, menos três. Vamos somar aqui o que for semelhante. Então, x mais x, mais x, três x. Menos r, mais r, zero. Logo, vamos ficar com três x, igual a menos três. Essa vai ser a nossa primeira equação. A segunda vai ser isso aqui. x menos r, vezes x, vezes x, mais r, igual a oito. Que é o quê? Esse aqui é o produto da nossa progressão aritmética de três termos. Agora, aplicando produtos notáveis, A menos B, vezes A mais B, dá quanto? A ao quadrado, menos B ao quadrado. Lembre-se de produtos notáveis. Então, vamos ficar com x vezes x ao quadrado, menos r ao quadrado, igual a oito. Essa aqui vai ser a nossa segunda equação. O próximo passo vai ser o quê? Isolar x na primeira equação. Nós temos aqui 3x igual a menos três. Então, x vai ser igual a menos três dividido por três. x, portanto, vai ser igual a menos um. Descobrimos o valor de x, vamos substituir na segunda equação. Então, vamos ficar com menos um, vezes menos um ao quadrado, menos r ao quadrado, igual a oito. Menos um ao quadrado, um positivo. Então, vamos ficar com menos um, vezes um, vezes menos r ao quadrado, igual a oito. Agora, menos um, vezes um positivo, menos um. Menos um, vezes menos r ao quadrado, dá r ao quadrado positivo. Então, vamos ficar com menos um, mais r ao quadrado, igual a oito. Agora, vamos isolar o r. E o próximo passo para isolar o r vai ser o quê? Pegar um que aqui está negativo, passar para o outro lado da igualdade. Passando para o outro lado da igualdade, a gente vai ter o quê? R ao quadrado, igual a oito mais um. Oito mais um, nove. Para descobrir o valor de r agora, basta fazer o quê? Pegar a potência aqui e passar para o outro lado. Ao passar, nós vamos ter o quê? Uma raiz quadrada. Então, vai ficar r igual a mais ou menos a raiz quadrada de nove. r, portanto, vai ser igual a mais ou menos três, porque a raiz quadrada de nove é três. r, logo, vai ser o quê? Igual a menos três e três positivo. Agora, achamos os valores para r. Temos os valores para x, nós vamos achar a nossa solução. Então, quando x for igual a menos um e r for igual a três positivo, nós vamos o quê? Substituir aqui na representação prática de uma progressão aritmética de três termos. Nós não temos x menos r, vírgula x, vírgula x mais r. Substituindo os valores de x e r que encontramos, nós vamos ter o quê? Menos um, menos três, vírgula, menos um, vírgula, menos um mais três. Menos um com menos três, menos quatro. Então, vamos ficar com menos quatro, vírgula menos um, vírgula o quê? Menos um mais três, dois. Agora, para x igual a menos um e r igual a menos três, nós vamos fazer a mesma coisa. Só que nós vamos ficar com o quê? Menos um menos menos três. Não se esqueça aqui desse sinal negativo que faz parte da propriedade. Então, menos menos três, vírgula, o valor de x, que é menos um, vírgula, menos um mais menos três. Agora, esse negativo com esse negativo se multiplicam. Ao se multiplicar, o que acontece? Se torna um valor positivo. Então, vai ficar com menos um, mais três, vírgula, menos um, vírgula, menos um, com menos três. Menos um mais três, dois. Então, vai ficar com dois, vírgula, menos um, vírgula, menos três, com menos um, menos quatro. Então, essas aqui são as nossas progressões, são as nossas respostas para esse exercício. Bom, gente, eu espero que vocês tenham entendido a resolução desse exercício. Mas caso tenha estado alguma dúvida da parte de vocês, escrevam aí nos comentários. Agora, se vocês tiverem gostado deste vídeo, esqueçam de deixar aí o seu like. E se vocês também tiverem gostado deste canal, não se esqueçam de se inscrever nele. Tenham bons estudos e até os próximos vídeos. E se vocês tiverem gostado deste vídeo.